Shelly News Tô domingo Bolteira Aperto o alicate Chamaram pra estuba Tá matado Alicate do É metida É tirada Alicate do É metida É tirada Alicate do Esta vai para aquelas manas Que trabalham, não dependem dos tios E quando o salário bate Tá matado Alicate do É metida É tirada Alicate do É metida É tirada Alicate do E essa vai Para aquele mano confuso Armado em mulherengo Mas quando a baby lhe trai Tá matado É nóis Nó popu Alicate do É metida É tirada Alicate do É metida Mamá Carolina É má Mamá Carolina É tira Mamá Carolina É metida Caro, 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 caro Mamá Carolina É má Mamá Carolina É tira Mamá Carolina É metida É metida É metida É metida Olha, 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 olha Olha nós Olha nós Olha nós Pois do game Ta mata Boa, alicate do Boa, remetida Boa, retirada Boa, alicate do Boa, remetida Boa, retirada Boa, alicate do Boa, boa, boa Shelly News Tudo limpo